Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso o papo agora é com você meu amigo torcedor do Fortaleza o Fortaleza está aí a vez de perder o Caio Alexandre jogador que foi pretendido também pelo Palmeiras, o Palmeiras chegou junto mas parece que se desinteressou pelos valores e pelo caminhar da carruagem o que está todo mundo falando é que o Caio Alexandre deve estar indo para o Bahia já tem muita coisa acertada, só falta parece troca de documentos então a impressão que se dá é inevitável o Fortaleza em 2024 sem o Caio Alexandre eu não vou fazer uma questão aqui se é bom para o Caio Alexandre ir para o Bahia ou não não é isso o objetivo desse vídeo, se é bom para ele ou não eu não vou falar individual do Caio Alexandre trocar um time nordestino por outro time nordestino para um time que não tem SAF, para um time que tem SAF a questão não é essa o que a gente vai falar aqui é qual o tamanho da perda que vai ser para o Fortaleza o Fortaleza vai sentir muito qual o prejuízo que o Fortaleza vai ter sem o Caio Alexandre ali no meio de campo beleza? então é sobre isso que a gente vai falar ah, também não vou falar sobre o Caio Alexandre no Bahia não é isso se eu for falar do Caio Alexandre no Bahia é só quando o Bahia anunciar, aí eu aviso inclusive eu já tinha até feito um vídeo que o meio campo do Bahia ficaria muito forte com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli ficaria um meio campo muito forte ia ter que ter um trabalho ali para ocupação de espaço mas ficaria um meio campo muito criativo e bom de marcação mas o papo não é o Bahia o papo é o Fortaleza o que o Fortaleza perde? o tamanho desse prejuízo para o Fortaleza com a saída do Caio Alexandre então é sobre isso que a gente vai falar então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza e meu amigo torcedor brasileiro em geral eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce que eu coloco você no grupo do seu time só para lembrar, para falar de futebol para falar de política e nem de religião e se você quiser ajudar o canal a crescer você pode ajudar através do Pix que é o número do nosso WhatsApp você pode ajudar através do Pechat quando estiver fazendo lives e você pode ajudar através do clube de membros do canalzinho com uma galinha aqui embaixo de azul e agora você pode ajudar através do Valeu que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? e mais uma coisa não deixem de se inscrever no canal que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito então dá essa moral para o canal inscreva-se no canal tá? então vamos lá, cara eu dei uma passada em alguns canais do Fortaleza que eu acompanho, né? que eu curto tem alguns canais do Fortaleza que eu curto na verdade, todos os canais que eu curto de qualquer time são canais que trazem uma informação com seriedade sem menosprezo sem ficar curtindo com a cara dos outros eu não gosto tem alguns canais de vários times que eu excluí parei de seguir que fica debochando do outro time fazendo pouco caso do outro time pisoteando tem um monte de canal que faz isso e tem muita torcida que gosta disso muito torcedor na verdade a maioria dos torcedores gosta disso de pisotear o outro de passar por cima mas quando é com o time maior não faz isso tenta menosprezar o que o maior fez eu não gosto de canal assim não gosto então eu só olho os canais trabalhando mesmo quando acontece alguma coisa traz a notícia de maneira é séria lógico quando tem uma vitória quando tem alguma coisa é é é é nesse sentido é eu vejo eu vejo o o o o a pessoa que está fazendo o vídeo né é curtir ficar feliz né com a situação do seu time é é é é vibrar com a situação do seu time mas sem pisotear nos outros então eu gosto de canal assim que o cara curte o momento do seu time mas sem se importar com os outros sem querer denegrir os outros sem querer pisotear nos outros times eu não gosto tá então eu acompanho alguns canais assim no Fortaleza e tem bastante o Fortaleza é um dos é um dos canais que mais tem é mídias alternativas mais sérias tá que curtem o seu clube num porque tem clube na 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 verdade que ele curte mais a desgraça do outro o que é a própria vitória tem um monte que curte mais o que o outro não fez do que o que ele fez o canal desse eu não acompanho é opção minha então acompanhando muitos canais do Fortaleza esses canais sérios que eu gosto é deu pra perceber que as mídias não contam mais com Caio Alexandre no Fortaleza todos os canais já dão praticamente como certa a saída do Caio Alexandre pro Bahia né então partindo desse ponto que os próprios canais do Fortaleza já não contam mais com Caio Alexandre acredito eu que a diretoria também já deve ter falado pro Voivodo ó esquece Caio Alexandre é ele vai ele vai sair agora vamos lá é há algum tempo tá em 2023 eu já vinha falando em várias em vários vídeos que dificilmente o Caio Alexandre ficaria no Fortaleza vocês estão lembrados? eu sempre falei isso aqui dificilmente o Caio Alexandre vai ficar no Fortaleza ele vai receber proposta se não for de dentro do Brasil é de fora só que ele tem 24 anos pra ir pra fora pra um time de maior porte lá fora acho que pela idade seria mais difícil mas ele poderia ir pra uma segunda prateleira do futebol europeu né um campeonato ali de segunda prateleira ou ir pra esses países aí milionários ir pra um Estados Unidos ir lá pra uma uma liga a árabe né que tá contratando todo mundo a bilhões então ele poderia sair ou aqui pro Brasil tá pensava eu aqui pro Brasil o Fortaleza vai dificultar mais porém tem times aqui no Brasil que tem dinheiro você poderia chegar ali um Flamengo um Palmeiras como chegou é um Botafogo um Vasco que são safes né e o Bahia né que é fez contratações completamente equivocadas em 2023 o City achou que o Brasil é Europa o City achou que aqui ia contratar um bando de garotos ia botar em campo me dei bem vou fazer dinheiro com esses garotos se ferraram quebraram a cara quase que cai por pouco se não é o Fortaleza se não é o Fortaleza talvez o Bahia tivesse caído é então esse ano pra esse ano o grupo City que tem dinheiro todo mundo sabe é abriu o olho e tá querendo reforçar o time tem muitas especulações de lá no Bahia né mas a primeira contratação que o Bahia fez foi o Everton Ribeiro também não comprou o Everton Ribeiro foi oportunidade de mercado o Everton Ribeiro não renovou com o Flamengo chegaram lá algumas propostas pro Everton Ribeiro ele acabou aceitando a do Bahia que o Bahia deu 30% a mais de salário pra ele deu dois anos de contrato era o que ele queria no Flamengo ainda podendo prorrogar pro Maisunha ainda podendo ser funcionário do 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 Grupo City então foi perfeito o Everton Ribeiro o Everton Ribeiro foi lá pro Bahia e o Bahia tá ali com o Jean Lucas querendo também o Jean Lucas pode contratar pode anunciar e o Caio Alexandre bom então eu tenho quase que certeza que a diretoria né e o Voivoda sabia que em 2024 poderia não contar com o Caio Alexandre lógico o Voivoda deve ter falado poxa vamos tentar manter o Caio Alexandre mas você sabe que é diante de algumas propostas é fica complicado você segurar um jogador o jogador quer a sua independência financeira provavelmente não sei qual é o salário mas provavelmente o Caio Alexandre vai receber bem mais do que recebe no Fortaleza o Fortaleza tem um teto o Grupo City não tem muito esse teto mais levando em consideração que o Everton Ribeiro já recebia quase um milhão no Flamengo ele vai receber 30% a mais ou seja vão gastar dinheiro com salário então irmão é provavelmente ofereceram é um dinheiro a mais o Grupo City age mais ou menos igual o Flamengo age no mercado o que o Flamengo faz no mercado o Flamengo chega pro staff chega pro jogador ó eu te ofereço 40% a mais de salário te ofereço mais tempo de contrato só que você tem que ir lá desenrolar com seu clube é assim que o Flamengo negocia o Flamengo não sabe negociar time com time não tem habilidade pra isso porque o time os diretores de futebol do Flamengo são amadores então eles não sabem negociar então eles vão no jogador seduzem o jogador o empresário o jogador é o empresário que desenrola com o clube o Grupo City faz mais ou menos a mesma coisa chama o jogador chama o staff joga um caminhão de dinheiro em cima da mesa fodeu fica complicado de você até chegar para o jogador e querer tomar um dinheiro a não ser que o time não precise mais de dinheiro um Flamengo o próprio Grupo City um Red Bull o Bragantino eu não preciso de dinheiro então não adianta você vir com esse caminhão de dinheiro que não vai encher os olhos assim lógico dinheiro é sempre dinheiro mas é menos então o que que acontece o Grupo City faz isso e aí você sabe que é muito difícil segurar o dinheiro até porque o jogador tem uma carreira curta ele já está com 24 anos ele quer fazer um contrato maior provavelmente Fortaleza não tinha como cobrir a oferta então o Caio Alexandre é é uma saída é quase que certo e eu tenho certeza que o planejamento do Fortaleza já contava com essa possível saída então eu não acredito que o Fortaleza foi pego de surpresa eu não acredito que o Voivoda foi pego de surpresa eu acredito sim que eles já sabiam e por este motivo é já estavam olhando opções bom Caio Alexandre saindo qual é o tamanho do buraco que vai ficar bom vai fazer falta por quê eu vou fazer uma comparação aqui mais ou menos para vocês entenderem o Caio Alexandre estava tão adaptado ao Fortaleza que quando o Caio Alexandre não estava é mudava um pouco o jeito do Fortaleza jogar então a importância do Caio Alexandre era muito grande por quê? porque ele em campo o Fortaleza tinha um formato de jogar quando ele saia e botava qualquer outro jogador o formato do Fortaleza jogar mudava pelas características do jogador que entrava isso não quer dizer isso eu não estou querendo dizer se ia ficar melhor ou pior não é isso eu estou falando que mudava a característica então a importância do Caio Alexandre era muito grande pelo estilo que o Voivoda tinha com o Fortaleza com o Caio Alexandre em campo beleza? eu vou fazer uma comparação com o Fluminense o Fluminense tendo o André como primeiro volante o Fluminense joga de uma maneira você tira o André o Fluminense joga de completamente outra e no Fluminense não tem ninguém que faça a função do André o Fluminense perdendo o André vai ter problemas para colocar alguém ali para fazer a função do André não tem ninguém não tem ninguém aí é que está bom o Fluminense não tem ninguém para fazer a função do Caio Alexandre do André o Fortaleza tem alguém que possa fazer a função do Caio Alexandre? bom o Fortaleza tem como o volante tem deixa eu pegar aqui tem aqui nos seus volantes tem Pedro Augusto Cauã Zé Welleson Lucas Sacha e Hércules então vamos lá Zé Welleson é um cara mais trombador mais marcador que não faz aquele pêndulo aquele pêndulo aquela saída de bola né lá de trás é para o Caio Alexandre o que o Caio Alexandre facilita? ele facilita os meias facilita os meias porque ele já leva a bola mastigada já bem trabalhada para os meias então os meias não precisam voltar muito ou seja ele já começa lá de trás é a armação do ataque então não é o Zé Welleson mas é o Lucas Sacha é o Lucas Sacha é o Hércules eu também vejo com um pouco dessa condição então vamos lá é o Fortaleza precisa sim de mais um meia de criação porque tem Poquetino Caleb e Amorim mas eu acho que o Fortaleza precisa de mais um meia de criação que depois a gente pode até falar é é é sobre isso pro ataque tem ali jogadores suficientes que dá pra início de temporada mas pra início de temporada acho que dá pro Lucas Sacha ocupar a posição do Kai Alexandre e é o Fortaleza não sentir muito até porque na temporada 2023 Lucas Sacha já entrou diversas vezes no lugar do Kai Alexandre e diversas vezes o Lucas Sacha iniciou o jogo então o Lucas Sacha tá completamente adaptado completamente adaptado ao estilo de Voivoda então pra esse início de temporada o Fortaleza vai sentir muito a saída do Kai Alexandre vai sentir mas na minha opinião dá pra suprir com o Sacha e algumas vezes ali com o Hércules e o Zé Welles o Zé Welles é um outro formato de jogo porém o Lucas Sacha e o Hércules na minha opinião dá pra suprir não 100% mas 70% a saída do Kai Alexandre então a minha opinião o Fortaleza vai ficar viúva do Kai Alexandre não o Kai Alexandre é um grande jogador que todo mundo sabia que ia sair mas não vai ficar viúva porque eu vejo no elenco atual sem contratação pelo menos dois jogadores que podem colocar ali principalmente o Sacha colocando ali tem 33 anos é mais velho é experiente mas já está completamente adaptável então vai sentir falta mas não vai ficar órfão e o Fortaleza na minha opinião sente mas não sente tanto a saída do Kai Alexandre mas precisa contratar outro jogador sim precisa contratar outro jogador pitbull ou no mesmo estilo ou no estilo parecido com o Sacha precisa no estilo parecido com o do Kai Alexandre precisa sim contratar mas desesperadamente não o Fortaleza não precisa contratar desesperado e o mercado igual um louco para trazer um cara parecido com o Kai Alexandre existe jogadores igual o Kai Alexandre existe existe o Fortaleza provavelmente já está mapeando e já sabe quais são os jogadores que ele pode contratar e colocar ali no seu time tem bons jogadores aqui no Brasil no mercado aí sul-americana também consegue encontrar então amigo torcedor do Fortaleza que vai ficar triste com a saída do Kai Alexandre beleza pode ficar triste mas não vai ficar viúva e não vai ficar com um buraco enorme né ali no sistema defensivo vai fazer falta mas irmão ninguém é insubstituível e no elenco dá para o Voivoda começar o ano sem problema nenhum tendo o Sasha no lugar do Kai Alexandre essa é minha visão torcedor do Fortaleza vai sentir? vai mas irmão tem jogador no elenco e o Voivoda é muito inteligente e provavelmente já sabia que ia perder e sabe quem vai colocar ali para o Fortaleza não sentir tanto a saída do Kai Alexandre essa é a minha opinião se o Kai Alexandre for vai com Deus boa sorte mas o Fortaleza vai continuar forte do jeito que foi os anos anteriores Fortaleza precisa contratar mais jogadores renovou com alguns jogadores trouxe o Moisés de volta que é muito importante mas precisa contratar na minha opinião zagueiro dois meios de campo um para marcação e um de criação e talvez ali lateral mais precisa mas o Fortaleza tem pressa desesperado não desesperado o Fortaleza não tem pressa porque o Fortaleza já tem um time montado o Fortaleza já tem um time o Fortaleza não precisa montar precisa reforçar é diferente então você pode ir com calma no mercado sem apavoro e sem gastar dinheiros absurdos para convencer o outro eu tenho certeza que o Fortaleza vai contratar pontual e vai ser boas contratações essa é a minha análise um grande abraço até mais fui o Fortaleza